A Aldeia de Arcas, no Conselho de Macedo de Cavaleiros, promoveu durante três dias a 17ª edição da Rural Arcas, uma das feiras de produtos da terra mais antigas do Conselho. Presentes tiveram cerca de 30 expositores, da aldeia e não só, que veem neste certame uma oportunidade de negócio e convívio. Trouxe artesanato, compotas e licores e pandelós pequeninos. Como é que acha que é a evolução ao longo dos anos desta feira? Tem crescido? Sim, tem sido boa, tem sido boa, eu acho que sim. Acho que há uma certa evolução. Trago tudo, alheiras, salpicão, xerixas, colar, rosquinhos económicos, bolinhos de coco, canela e licores, azeitonas, acaparas, muita coisa minha, não tem explicação. É tudo feito por si? É tudo feito por mim. Tenho uns 36 anos e já era para não vir este ano, mas eu não quero que acabe a minha feira aqui na aldeia. E acha que esta feira é importante aqui para a população da aldeia, mesmo para a aldeia, traz gente, não é? É, traz muita gente. Nunca vi tanta gente como este ano. Os produtos que eu produzo, azeite, amêndoa, batata, cebola, cão-flor. As pessoas sempre passam e levam qualquer coisinha? Sim, sim, vão levando. Vão levando mais cebola, azeite não, porque aqui todos têm. Vão levando umas amêndoas e basicamente é isso. Considera que é uma feira importante para a JARC? Considera que sim. É um dia diferente. É um desenvolvimento aqui da aldeia. Uma feira que para fazer face ao crescimento já precisa de mais espaço. Também tem uma feira que tem vindo a crescer de ano após ano. Vamos ver o número de visitantes que hoje arrumaram aqui à Fregue das Arcas para conviver com a população, para também estar aqui com o mercado e ver os artistas que passaram por aqui hoje. Ontem também foi o dia dos caçadores, que também arrumaram aqui muita gente, muitos caçadores, foram cerca de 200. E em termos de expositores também aumentaram os primãos para o ano. Isto em vez dos 30, vêm os 40, mas para isso temos que alargar aqui o espaço. Primãos pela qualidade, não pela quantidade, porque nós aqui não temos a hipótese da quantidade. Derivada também aos terrenos e tudo mais. Agora em termos de qualidade, são produtos de excelência e que vale a pena vir saborear. Segundo a organização, estima-se que tenham passado pela feira cerca de 4 mil pessoas durante os 4 dias. Na tarde do domingo, a animação ficou a cargo da Rádio Onda Livre com o programa Feiras e Festas.